Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Bini, eu sou professor aqui na Latrobe University, na Austrália. Trabalho no campus de Bendigo, que é uma cidade que fica aproximadamente duas horas de Melbourne, que é a capital do estado de Vitória. Trabalho na Latrobe Rural Health School, que é a escola direcionada aos campos regionais da Latrobe. E sou colaborador, professor colaborador do programa de pós-graduação em Educação Física da UEM desde 2015. Vim trabalhando aí próximo com o professor Felipe Moura na parte de pesquisa e também nas disciplinas de Cinemetria. E tenho feito algumas colaborações pontuais aí na disciplina de análise ou processamento de sinais. E uma das colaborações pontuais aí que eu tenho feito para essa disciplina é a parte de análise dos sinais no domínio do tempo e na frequência de forma simultânea. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é o procedimento, o que é que envolve e introduzir alguns aspectos fundamentais para que a gente possa fazer a parte prática posteriormente, utilizando algumas rotinas que vão estar disponíveis aí no material que eu vou enviar por meio do Felipe para vocês, tá? Então a gente vai trabalhar com duas perspectivas. Uma vai ser uma aula expositiva que vocês estão assistindo agora, em torno de uma hora, talvez um pouquinho mais. E uma prática de... em torno de duas horas, normalmente dependendo aí da demanda, de quanto tempo a gente acaba tendo em termos de dúvidas até. Mas normalmente gira em torno de duas horas para que a gente consiga praticar e exercitar aí o uso dos códigos que já foram desenvolvidos. A gente já vem usando eles em pesquisa já há algum tempo, tá? Na parte teórica, o que eu propus, o que eu organizei para conversar com vocês é sobre quatro temas principais. O primeiro é relacionado com o entendimento, mais uma definição entre sinais no domínio do tempo. Certamente o Felipe já revisou isso, já discorreu sobre isso com vocês bastante, então eu vou passar de forma mais rápida nesse tópico. O segundo é sobre os sinais no domínio da frequência também. O Felipe já, provavelmente, já cobriu essa parte com vocês. Também vou ser bem sucinto nesse tópico. Terceiro tópico, sinais no domínio do tempo em diferentes frequências, e aí sim a gente começa a mesclar um pouco os dois conceitos de tempo e frequência, então a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo em cima dessa parte especificamente. E um passo a passo da análise de faixas, de frequências e wavelets, né? Que são algumas introduções aí que a gente vem fazendo nos últimos anos. Então, em termos de sinais no domínio do tempo, eu normalmente gosto de mostrar um sinal de força, né? Porque ele é um sinal bastante reprodutível, de certa forma até previsível, e que tem uma associação com características naturais do movimento, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de força de reação do solo ao longo de uma quantidade X aí de amostras obtidas, né? E a gente consegue ver que esse sinal, ele é bem característico, ele tem uma inclinação, um início, depois ele tem um vale, depois ele tem um outro extremo, e depois esse sinal reduz, decai até a gente não ter mais leitura, né? E bem relacionado com vários eventos do movimento da marcha, de forma geral, né? Então, um sinal bastante previsível aí, que em alguns casos até é simulável, digamos, à medida que a gente saiba algumas condições iniciais, né? Então, um sinal que a gente consegue prever. Então, essa é uma característica importante. Diferentemente, a gente tem nesse gráfico um sinal de eletromiografia, né? Que está apresentado em tensão elétrica, né? Ou unidades de voltagem em função do tempo. Já é um sinal que tem uma característica muito mais estocástica, né? Muito mais variável, muito mais imprevisível do que um sinal de força. Principalmente porque se a gente for voltar lá na fisiologia do músculo, né? A gente vai lembrar que o sistema neuromuscular tem uma série de possibilidades em termos de recrutamento de unidades motoras dentro de um músculo específico para cumprir uma tarefa. Além de ter uma possibilidade muito grande de sincronização entre os músculos agonistas para cumprir a mesma tarefa. Então, eu posso ter uma variabilidade muito grande entre as pessoas e para a mesma pessoa mesmo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem cinco contrações isométricas com cargas diferentes e muitas vezes a gente tenta traçar uma relação de uma coisa com a outra, né? Mas a gente tem que lembrar que o sinal eletromiográfico diferente do sinal de força ele é muito mais imprevisível. Um exemplo que ilustra um pouco isso, quando a gente expande uma janela pequena do sinal a gente consegue observar as oscilações do sinal, né? Então, quando a gente olha esse sinal em uma resolução de tempo bem menor, né? Então, aqui a gente tem uma escala de meio segundo, né? Ele está começando em 40,5 segundos e estamos indo até 41 segundos de novo apresentando a tensão elétrica desse sinal. A gente vê que as oscilações dele nessa janela de meio segundo são muito grandes e uma curva é muito diferente da curva seguinte e da anterior. Então, eu não tenho uma previsibilidade desse sinal. Eu não consigo saber agora o que vai acontecer daqui a pouco com ele. Então, por isso que o sinal eletromiográfico é caracterizado como um sinal não estacionário, estocástico, não reprodutível, digamos, em alguns aspectos, certo? Porque a previsibilidade desse sinal é muito pequena em função do número de opções que a gente tem relacionadas com o controle neuromuscular. Seja ele das unidades motoras entre elas, seja ele dos músculos de um determinado segmento atuando em uma determinada articulação ou mesmo se a gente expande esse conceito se a gente pensa em gestos multi ou poliarticulados, né? Onde eu vou ter vários músculos que eu posso usar da forma que eu quiser, praticamente, né? Vou ter muitas combinações possíveis de músculos para poder utilizar. Quando a gente passa para esse sinal no domínio da frequência, especificamente o sinal de eletromiografia, a gente vê que ele tem um conteúdo, uma potência do sinal, né? Ou uma intensidade de sinal distribuída ao longo de várias frequências. Então, eu tenho, por exemplo, pouco sinal em baixíssimas frequências, a quantidade de ocorrências de sinal que ao longo das frequências maiores do que 20, 30, 40 hertz começa a aumentar e eu tenho a maior concentração de sinal ali numa faixa, talvez, de 50 até uns 200, no máximo 300 hertz, né? Então, 300 eventos por segundo, né? E depois isso começa a atenuar. E, obviamente, esse padrão se justifica quando a gente relaciona de novo, no caso da eletromiografia, com o perfil de... a frequência de disparo da musculatura, né? Então, se eu tenho uma frequência de disparo maior, eu tenho frequências maiores de ocorrência do sinal eletromiográfico, né? Então, existe uma relação que vem sendo traçada há muito tempo entre esse espectro de potência do sinal, né? Em função da frequência e as características de recrutamento das unidades motoras presente em um músculo. Isso é uma relação que há muito tempo vem tentando se fazer. Ela vai servir de base para algumas coisas que eu vou comentar mais à frente, certo? Mas a gente vê que é um sinal que é muito variado, né? Eu tenho características de frequências, de intensidades similares acontecendo em frequências completamente diferentes. Então, é um sinal muito imprevisível. Quando a gente olha para sinais mais previsíveis um pouco, ali tem um gráfico de load, né? Que, na verdade, é um gráfico de força em azul. E a gente tem um outro gráfico de força vertical, na realidade, da plataforma de força, né? Força de reação do solo, componente vertical. E a gente tem um gráfico vermelho que é um gráfico de aceleração, né? Então, a gente observa que existe para o mesmo fenômeno medidas que vão nos dar leituras muito diferentes, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo eu tenho uma medida de força bastante consistente, reprodutível, previsível. Um sinal de aceleração ali, dependendo de onde esse acelerômetro está acoplado no corpo, já vai ser um sinal muito mais suscetível a vibrações dos tecidos moles, muito mais suscetíveis a ruídos de forma geral, né? Então, um sinal mais imprevisível um pouco, né? Então, mais um exemplo aí para reforçar um pouco isso. Mas, obviamente, esse gráfico nos dá uma leitura de que ao longo de um ciclo, por exemplo, da marcha, como está representado aqui, eu em alguns momentos vou ter a presença de componentes de frequências diferentes ao longo do sinal. Por mais que esse sinal seja bem reprodutivo, consistente, o sinal de força de reação do solo, por exemplo, ele também tem diferentes componentes de frequência embutidos dentro dele. Então, tem momentos que eu tenho mais característica de alta frequência e outros momentos eu tenho mais característica de menor frequência. Em função de que a gente sabe que, por exemplo, no caso da marcha, no momento do contato do pé com o solo, do calcanhar com o solo, eu tenho uma transferência de energia muito grande, né? Eu venho com um membro inferior em uma determinada velocidade de aceleração colidindo contra uma estrutura altamente rígida, estacionária, que é o solo ou a plataforma de força, e essa colisão vai gerar transferências de energia que se refletem como acelerações. Então, por isso que a gente tem ali uma indicação, uma aceleração do contato do calcanhar com o solo durante... o primeiro contato do pé com o solo, né? Então, essa aceleração é muito elevada em função dessa transferência alta de energia. À medida que eu vou me movimentando já para o centro, para o vale daquele gráfico, daquela curva azul, né? Onde eu já tenho o apoio médio, por exemplo, as minhas oscilações diminuem, as minhas transferências de energia diminuem, porque eu já estou com um movimento em que eu tenho uma aceleração bem mais reduzida, né? Quando eu vou para o final do movimento, de novo eu volto a imprimir a aceleração no corpo, né? Porque eu estou acelerando, projetando o corpo anteriormente, né? Então, eu estou gerando acelerações de novo, estou transferindo energia, e essas acelerações elas vão acontecer, e essas transferências de energia vão acontecer em diferentes frequências, né? Então, se a gente for olhar o domínio da frequência desses sinais, ele vai nos permitir enxergar características específicas. E, obviamente, o que tenta se fazer é tentar se associar características, no caso, por exemplo, na marcha, de tipo de pisada, tipo de calçado, com essas características de frequência. Como se sabe que se eu tenho mais acelerações, eu tenho mais alta frequência, né? Então, quer dizer, opa, então se eu tenho mais aceleração, e eu conseguir atenuar isso, alterando a minha forma de caminhar, ou alterando o tipo de amortecimento que eu tenho entre o pé e o solo, eu talvez atenue esses componentes de frequência, atenue as vibrações nos tecidos do sistema músculo esquelético, e posso ter algum benefício, por exemplo, daqui a pouco, se eu pensar num corredor, uma pessoa que treina a corrida regularmente, pode ser benéfico, principalmente se eu tenho características de desconforto relacionadas à fratura por estresse, por exemplo. A gente sabe que a fratura por estresse, um dos componentes é essa aplicação de força em alta frequência. indivíduos que têm lesão na corrida, ou que têm lesão relacionada com o treino de corrida, têm uma característica para apresentar componentes de alta frequência maiores. Então, isso também já indica que pode ser que seja um preditor, e pode ser que eu consiga atenuar isso, se eu conseguir primeiro detectar os componentes de alta frequência, e segundo, prescrever ou desenvolver uma intervenção que consiga atenuar esses componentes de alta frequência. Eu vou mostrar algumas coisinhas mais adiante para vocês. Então, por exemplo, um exemplo que é possível se realizar é utilizar um gráfico de força de reação do solo, por exemplo, ao painel superior ali, a força vertical de reação do solo ao longo de 600 amostras ali. Então, a partir daquele sinal original, eu posso extrair o que daquele sinal está, por exemplo, acima de 60 Hz. O que eu vou ter vai ser um gráfico que vai ter uma cara bem estranha, que vai parecer um ruído, porque na realidade o que ele tem? Ele remove todas as características de baixa frequência, baixa velocidade do sinal, de pouca aceleração, eu tiro isso do sinal, e o que resta na realidade é o que está em alta frequência, o que tem elevado a aceleração. Então, o que a gente observa? Bem no início ali do contato do pé com o solo, bem no início do gráfico preto lá, se a gente corre para o painel inferior, a gente vai ver uma oscilação grande nesse componente de alta frequência. Então, o que está me dizendo esse gráfico? Está me dizendo que no contato do pé com o solo, eu tenho oscilações na força, que apesar de serem pequenas ali, estão em uma escala de mais ou menos 60, 70 N, elas acontecem em alta frequência. Então, eu tenho componentes acima de 60 Hz de frequência presentes no sinal de força. E eles estão aí na ordem de 60, 70 N. Então, eu tenho uma força que está sendo transmitida do solo para o pé, como reação do solo, em alta frequência, gerando altas vibrações. Então, eu posso tentar atenuar isso, se isso for um problema, por exemplo, se isso for um indicador de lesão ou se for um restritor no desempenho dele, por exemplo, na atividade. Esse comportamento de alta frequência, no entanto, já não é observado na saída do pé com o solo, que é o final do gráfico. O outro extremo do gráfico é quando o pé está saindo do solo. Lá, eu tenho pouquíssimas oscilações acima de 60 Hz. Então, quer dizer que eu tenho muita vibração no início, nada no meio, porque o meu sinal está reto, contínuo, em cima do zero, ao longo da parte central da fase de apoio da marcha. E faz sentido, porque ali o movimento, as acelerações são menores, o movimento é mais contínuo, controlado. E no final, eu tenho de novo algum pequeno componente de alta frequência. Essa escolha dos 60 Hz, ela está apoiada e apoiada em um estudo que eu vou comentar um pouquinho posteriormente ali. Se a gente olha no domínio da frequência, aquele sinal inteiro de força, a gente pode destacar um pedaço dele. Então, vamos tentar olhar para tudo que está abaixo de 50 Hz, só para a gente entender quais são as características naturais do sinal de força de reação do solo, por exemplo. Então, expandindo aquele gráfico, a gente chega numa janela aí de 50 Hz de frequência em função da intensidade. Então, a gente vê três extremos característicos aí no sinal de força de reação do solo. Um que é um extremo de baixíssima frequência, então um pico muito próximo de 0,23 Hz. Depois, eu tenho um outro pico em torno de 3 Hz e um outro pico já quase em 5 Hz ali. Então, essa é uma característica bem observada e bem comum em um sinal de força de reação do solo. Certo? O que acontece é que, muitas vezes, quando a gente quer otimizar materiais ou otimizar componentes que atuam nessa interação do pé com o solo, por exemplo, um tipo de piso ou material que é feito a entressola do calçado. Um dos fatores que acaba sendo muito sensível ou é muito sensível a essa alteração na característica do material especificamente são os componentes de frequência. Esse trabalho, que já é um trabalho relativamente antigo, eles propuseram o uso de um filter bank, que eles chamam, que é um conjunto de faixas de frequência. Então, o que eles fazem, basicamente, eles pegam o sinal original e eles decompõem esse sinal realizando várias filtragens consecutivas naquele sinal. Então, aqui, no caso desse estudo, eles separaram o sinal em cinco bandas de frequência. Uma que estava de 0 a 10, uma de 10 a 20, uma de 20 a 30, uma de 30 a 40, e uma de 40 a 50. Então, eles pegaram aquele sinal e separaram eles em diferentes componentes de frequência usando filtragem passabanda. Então, aplicaram um passabanda nesse sinal nessas faixas específicas de frequência. E olharam para uma janela de tempo do sinal aonde essas faixas de frequência fossem representativas do fenômeno que eles queriam observar, que é o contato do pé com o solo, que é aquele impacto quando a gente bate o pé no chão quando vai fazer o contato do calcanhar com o solo. Certo? O que eles observaram aqui em linhas gerais, eles, obviamente, é um estudo antigo, eles têm poucos sujeitos e eles compararam diferentes materiais. Eles utilizaram uma medida bem tradicional que é o loading rate, ou é a taxa de aceitação do peso, que é a tradução para o português mais utilizada. Então, eles viram que existem algumas diferenças quando a gente olha para a taxa de aceitação do peso. Obviamente, a caminhada de pé descalço tem um impacto muito maior do que os outros materiais. Então, só para situar ali o plastazote, que é o bem da direita ali, que é o que atenua mais essa taxa de aceitação do peso e vai atenuar mais os componentes de alta frequência, ele é como se fosse uma espuma. Então, ao invés do sujeito caminhar no piso duro, eles simularam uma espuma, eles utilizaram uma espuma em cima da plataforma de força, fizeram a pessoa caminhar em cima dessa espuma para ilustrar o quanto que aquele material ali tem de complacência e reduz tanto a taxa de aceitação do peso, que é uma medida bem utilizada em análise de marcha, quanto o percentual desse sinal em alta frequência. E aí sim a gente vê no gráfico da direita ali embaixo, na inferior, a gente observa que essas diferenças ficam mais gritantes entre os materiais quando a gente olha para os componentes do sinal acima de 60 Hz durante essa janela de contato. Então, eles fizeram duas coisas. Uma, eles pegaram aquela curva inteira de força, determinaram o que é o contato, a fase de contato do pé com o solo. Aí tem diferentes maneiras de fazer isso. Muitas vezes o pessoal estabelece uma janela e logo depois que o pé bate no chão até o primeiro pico de força, por exemplo. Separa esse pedaço do sinal e dentro desse pedaço do sinal, eles avaliam o que está acima, no caso, nesse trabalho, eles avaliaram o que estava acima de 60 Hz. E especificamente, obviamente, a justificativa para os 60 Hz nesse estudo específico, ela é genérica, ela é abstrata. Eles não dão ali uma justificativa muito específica, mas tem trabalhos concorridos especificamente mostrando que é acima de 30 Hz já passa a se observar características de alta frequência do solo que são observadas nos tecidos do sistema musculoesquelético. Então, por exemplo, existe uma sincronização em alta frequência da aceleração que eu vou observar na tíbia, por exemplo, com o que eu estou observando no solo. Então, acima de 30 Hz já é considerado alta frequência para dados de força de reação do solo. Tem artigos que sugerem acima de 10 Hz, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é 60 Hz, tem outros acima de 30 Hz. Então, tem uma discussão um pouco na literatura o que é a alta frequência na marcha e na corrida. Mas tem essa faixa de 10 Hz a 60 Hz que é considerado alta frequência e abaixo de 10 Hz seriam os componentes de baixa frequência da corrida. O que essa análise permite fazer é realmente distinguir de forma bem mais evidente o que acontece em termos de vibração quando se caminha descalço do que quando se caminha utilizando um material de atenuação de vibração. Então, em outras palavras, a gente melhora muito a precisão da identificação dessas vibrações vindo do solo porque a gente passa a usar um método que nos permite extrair uma característica daquele sinal muito mais associada com o que realmente está acontecendo. Alguns perguntariam, tá, Rodrigo, mas por que eu não posso pegar então essa janela do contato do pé com o solo até o primeiro pico de força e calcular ali a frequência mediana ou analisar o espectro de potência dessa janela de tempo? Por uma razão muito simples, na verdade por duas. Uma, porque essa curva de força, essa ascendente de força entre o toque do calcanhar e o primeiro pico de força ela não é estacionária, certo? Ela não é altamente previsível entre as pessoas. Ela vai ter uma variabilidade, certo? Então o espectro de frequência não vai caracterizar plenamente o que está acontecendo ali. E segundo, e mais importante até ao meu ver, é porque o número de valores numéricos de dados que vai se ter disponível nessa janela de tempo que é uma janela extremamente curta, certo? Se a gente pensar que uma fase de contato da marcha tem em torno de 600 milissegundos, nós estamos pensando ali em algo com menos de 100 milissegundos, certo? Então o número de dados que eu tenho naquela janela de tempo é muito pequeno para eu fazer uma FFT, certo? Então eu acabo ficando extremamente limitado fazendo o FFT nessa janela de tempo, certo? Então olhar para a amplitude do sinal que é o RMS que eles estão mostrando ali, a amplitude do sinal acima de uma determinada frequência te dá muito mais condições de analisar quão grande está aquele sinal em alta frequência, certo? Basicamente é isso que se faz. Aqui a gente tem, por exemplo, uma ilustração do gráfico de força que eu tinha mostrado antes para vocês, de uma caminhada descalço, que a gente vê está ali, a potência do sinal em função dos componentes de frequência, só fazendo a potência em função da frequência para o que está acima de 60 Hz. É óbvio que eu tenho ainda sinal acima de 60 Hz em função de que a filtragem ela não vai eliminar tudo que está acima de 60 ou que está abaixo de 60. Existe um atenuador nos filtros ali que faz com que alguma coisa do que está em torno dos 60 Hz entre para dentro do sinal. E aqui a gente está usando até um filtro de ordem 9, que é um filtro bem mais agressivo. Quanto maior a ordem, mais ele vai eliminar o que está fora da janela de interesse. Então se eu tenho uma janela de 10 a 20 e uma ordem 9, eu vou eliminar o máximo possível do que não está entre 10 e 20. Se eu usar uma ordem 2 ou 3, eu vou aceitar mais sinal que está fora da minha janela de 10 a 20, por exemplo. Uma outra aplicação que a gente tem utilizado até mais frequente um pouco, essa aplicação na parte da marcha, é relativamente recente. A gente publicou um trabalho agora em 2007 e apresentou um trabalho no Congresso Internacional de Biomecânica também nessa linha. Então são abordagens um pouquinho mais recentes que eu venho trabalhando com o Felipe, até inclusive, com uma outra professora lá do Rio de Janeiro também. A gente vem desenvolvendo algumas atividades nessa linha. Mas uma outra abordagem que eu venho trabalhando com alguns colaboradores há mais tempo, é a análise dos componentes de frequência do sinal de eletromiografia. Então aqui, por exemplo, a gente tem um músculo analisado ao longo do tempo, do tempo de um teste, por exemplo, dividido em 8 diferentes componentes de frequência. Então, para vocês entenderem, a gente tem aqui em diferentes cores, a gente tem nos eixos verticais a tensão elétrica do sinal, então a voltagem dele, e no eixo horizontal as amostras. Então tem um número grande ali que não está convertido em escala de tempo. Todos estão na mesma escala de tempo, mas o número de tempo ali, o número não representa segundos, por exemplo. O que a gente consegue ver é que nesse caso que eu selecionei 8 bandas de frequência que nos dão uma leitura do que está em baixa frequência, que são os painéis superiores e mais à esquerda, então o gráfico azul bem do canto superior esquerdo da tela, ele é a menor frequência possível que a gente consegue destacar do sinal inteiro. Então eu pego um sinal inteiro da eletromiografia, com uma banda de frequência ali que é a metade da minha frequência de amostragem, então se eu coletei lá 2.000 Hz de frequência de amostragem, eu tenho uma banda de 1.000, certo? Nessa banda de 1.000, eu pego só a baixa frequência dele. Eu elimino tudo que não é alta frequência e coloco no gráfico da esquerda. E eu vou fazendo isso sucessivamente para todos esses gráficos. E aí eu consigo olhar quão grande é esse sinal, né? O termo não é bonito, mas qual é o tamanho dele em cada uma das frequências. Então eu consigo ver que na maior frequência, que é o azul lá do canto direito inferior, eu tenho bem pouco sinal em altíssima frequência e eu tenho mais sinal ali nas frequências intermediárias para baixas, no caso desse músculo, dessa tarefa. Certo? Então há uma abordagem que eu consigo selecionar as faixas de frequência e analisar quanto de sinal eu tenho dentro de cada faixa. Certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, que tem um exemplo de um atleta apenas, a gente tem ali nove faixas até, que eu estou expandindo, apresentando nove faixas, e temos quatro músculos. em duas situações, a 40% do início do teste, então num teste de resistência, um teste de fadiga, o cara está a 40% do início para o fim e na outra, que são as barras pretas, e nas barras brancas, ele está a 90%, ele está quase terminando o teste no 90%, ele está em uma condição de fadiga muito maior a 90% do que ele estava a 40%. E a gente tem essa amplitude do sinal de novo, agora em milivolts, mas em unidades de intensidade, certo? Em função das várias faixas. Então, eu consigo ver, por exemplo, que o bíceps femoral ali, que é o gráfico superior esquerdo, eu tenho um aumento dos componentes de baixa frequência. Então, as faixas 1, 2 e 3 são maiores em 90% do que elas eram em 40. Certo? O tibial anterior também tem esse perfil. As faixas 1, 2, 3, 4, 5 e até as 6 ali, são maiores no final do que no início do teste. Esse comportamento já não é tão gritante no vaso lateral, que está bem na direita e embaixo, e um pouquinho lá no gastrocnêmio lateral, que também tem um aumento. Então, eu posso entender um pouquinho mais como cada músculo responde à fadiga. Certo? E eu tenho um benefício muito grande nesse aspecto, que é o fato de que o sinal eletromiográfico não é estacionário. Certo? As frequências se distribuem de forma aleatória ao longo do sinal. Então, se eu fizer uma FFT do sinal, ela não me diz muita coisa de como as frequências estão distribuídas ao longo das intensidades. Certo? Então, é difícil de usar a mediana da frequência ou a FFT para tentar tirar muitas informações. E o outro problema é que as técnicas de análise de frequência mais tradicionais, elas precisam de uma janela de tempo grande. E dependendo do gesto que eu estou analisando, por exemplo, aqui, a gente estava fazendo um teste de ciclismo, a velocidade do gesto é tão grande que se eu tiver que compor uma FFT com 2 mil pontos, eu estou comparando dois ciclos diferentes de pedalada, eu estou comparando fases diferentes do gesto. Então, para eu conseguir chegar em um intervalo de tempo pequeno o suficiente que eu tenha um movimento igual nas duas condições ou entre as pessoas, eu preciso usar outra alternativa, outra abordagem. Então, a gente optou por essa abordagem justificada, apoiando-se nesse aspecto. Certo? Um dos termos mais conhecidos aí é o wavelets, que na realidade o wavelets é basicamente o que eu falei para vocês, utilizando um polinômio que vai reproduzir esse sinal. Então, todo filtro ele é uma forma de polinômio em que se elimina características do sinal original dependendo das características de frequência que se aceita no início. O wavelets é basicamente a mesma coisa, só que é um polinômio diferente. Certo? Eu uso uma equação diferente para tentar eliminar os componentes de alta e baixa frequência. E é óbvio que tudo depende disso, a literatura sobre o wavelets comenta muito que a característica do sinal resultante ou do sinal que sai daquele processamento depende muito de como é o padrão do polinômio. Se vocês tentarem pegar uma curva que não é linear e tentarem ajustar uma reta em um gráfico que não tem nada de linear vocês não vão achar muita associação de uma coisa com a outra. Wavelets é a mesma coisa. Se eu tentar encaixar um sinal que não tem nada a ver com a característica original do polinômio eu não vou ter uma leitura a consequência daquela medida não tem nada a ver com a origem dela. Por exemplo aqui a gente tem o wavelet sendo aplicado para um sinal de força de reação do solo então eu separei esse sinal em três faixas uma bem baixa frequência de 10 a 40 então a gente vê que a gente tem um sinal bem sinoidal depois a gente tem um sinal de 130 a 160 hertz que ele já oscila um pouco mais mas ainda tem uma característica um pouco sinoidal e um sinal de 250 a 280 que ele tem ali parece um eletrocardiograma no início uma oscilação grande no início e depois ele não tem nada e fica praticamente em silêncio então ele pega aquela alta frequência e depois ele não pega mais nada mas por exemplo aquelas duas frequências intermediárias não me dizem muita coisa porque elas não tem nada a ver com o sinal original então é muito difícil de eu estabelecer grandes conclusões em relação ao sinal original certo em função de que a característica inicial do tipo de wavelets que eu posso ter usado pode não ter nada a ver com o sinal original então por exemplo se eu for usar uma wavelet do tipo RAR que é bem da esquerda lá em cima eu não tenho nada a ver com a curva de força eu teria talvez que usar uma gaussiana ou spline teria alguma característica mais parecida para a eletromiografia até não está exemplificado aqui eu tenho na imagem seguinte mas alguns autores usam essa doubtbet 4 e a doubtbet 20 que são formatos um pouco mais parecidos com o sinal de eletromiografia que tem outras imagens vai ter gaussianas com várias derivações a wavelet morlê é muito utilizada no sinal eletromiográfico também então eu tenho que achar um perfil de curva que tenha alguma característica com o meu sinal original porque senão eu vou estar distorcendo demais o fenômeno certo? eu vou estar alterando muito as propriedades originais as propriedades que vão ser elevadas para a medida subsequente certo? então vai ser muito difícil eu conseguir ter um sinal resultante de uma análise de wavelets que faça algum sentido se eu não conseguir aproximar o máximo possível então como eu comentei para a eletromiografia já se usa a wavelet morlê já com vários trabalhos eu vim utilizando alguns utilizam a doubtbet poucos trabalhos para a força de reação do solo não sei dizer para vocês mas eu acho que eu já vi mexican reto essa gaussiana splay eu acho que eu já vi também então tem algumas coisas que fazem um pouco algum sentido certo? mas tem que ter uma certa aproximação um pouco mas o critério de decisão disso é muito qualitativo certo? é essa aproximação visual não lembro de ter visto métodos mais objetivos que pudessem determinar qual que fosse a melhor wavelet viu um trabalho eu tenho uma vez acho que comparando se eu não me engano é que eu me lembro eles compararam os tipos de wavelets quanto a respostas de fadiga no sinal eletromiográfico aí mostra que algumas wavelets são melhores do que outras então tem algumas análises nesse sentido certo? mas no fundo todas elas são uma é um processamento daquele sinal né? então eu estou gerando um resultado de alguma coisa que está interferindo naquele sinal toda a filtragem ela tem uma alteração daquela característica natural do sinal os filtros eles surgiram de forma mais evidente principalmente em função de uma tentativa de uma necessidade antigamente são usados ainda hoje em dia em função disso mas antigamente a necessidade era eliminar ruídos vindo do sistema de aquisição então os sistemas de aquisição eles tinham limitações que faziam com que o sinal coletado tivesse muita interferência de componentes eletrônicos cabeamento corrente elétrica tinha muita coisa que interferia nos sinais há uns anos atrás e aí nós estamos falando em 10 15 anos eu me lembro de 10 anos atrás a gente tem muito ruído no sinal que era problema do equipamento o equipamento não era bom o suficiente vários sistemas hoje em dia eles já melhoraram a ponto de eliminar muito desse o hardware melhorou muito certo a característica estrutural dos equipamentos dos materiais melhorou muito e isso faz com que cada vez menos e aí tem algumas discussões assim iniciando em algumas áreas da biomecânica até em relação a necessidade de filtragem certo então é óbvio que vocês tem um componente grande da disciplina em torno da filtragem que é importante tem que saber como funciona tem que entender tem que saber manipular porque tem sistemas que ainda tem muito ruído embutido análise de cinemática é extremamente complicado não usar filtragem porque tem que ter olha talvez alguns sistemas com centrais inerciais tem um filtro embutido aí tu não precisa fazer nada porque já está filtrado queira ou não queira mas a maioria avassaladora dos sistemas de análise de movimento cinemetria por exemplo requer filtragem porque a gente sabe que existe o ruído vindo do rastreamento então tem esse fator mas por exemplo no caso e a wavelet é um tipo de filtro a gente tem que lembrar ou tem que tentar visualizar como um tipo de filtro eu vou gerar um resultante daquele sinal que tem características de frequências específicas seguindo um determinado polinômio que é o que o Baterroor faz que todos os filtros fazem isso são equações matemáticas em que a gente dá alguma característica específica ele nos dá os expoentes e a gente aplica esses expoentes num polinômio que vai gerar um clone daquele sinal original o sinal já não é mais original ele já tem uma outra uma outra análise em cima as bandas de frequência então mais para diferenciar um pouco o que é wavelets e o que é banda de frequência o princípio é o mesmo mas o que a gente faz normalmente é o que a gente tem feito um pouco mais utilizando bandas de frequência baseado nesse estudo de 2003 principalmente que eu mostrei lá no início para vocês com os tipos de material é que a gente faz a filtragem utilizando por exemplo um filtro Baterworth o zoom polinômio Baterworth para separar o sinal em componentes que tenham alguma relação com o fenômeno então eu vou mostrar alguns exemplos específicos para vocês um deles está aqui de novo a força de reação do solo então o painel superior a força bruta digamos sem nenhuma filtragem até esse sistema que a gente utilizou a gente não filtrou nada então ele está limpo esse sinal painel do meio só os componentes de 0 a 10 Hz então a gente vê que a maior parte do sinal se mantém e eu perco alguma coisa do início ali do pé do contato do pé com o solo então a maior parte do fenômeno de força de reação do solo durante a marcha está em baixa frequência está abaixo de 10 Hz eu consigo representar ele dessa forma e eu tenho uma parcela dele que está acima dos 10 Hz que é o que está em verde lá embaixo aquela oscilação ali ela está acima dos 10 Hz então aquilo ali é considerado para alguns autores alta frequência está muito presente no início do contato da fase de apoio onde eu faço o contato do pé com o solo em função da troca de energia que eu tenho do pé com o solo acelerações vibrações tudo isso então esse é um exemplo que a gente fez filtragem passa-banda passa-banda de 0 a 10 eu tenho o gráfico azul passa-banda passa-alta eu posso fazer na realidade um passa-baixo abaixo de 10 e um passa-alta acima de 10 e eu separo esse sinal em duas partes se eu quiser separar em mais partes aí o passa-banda vai ser necessário aqui por exemplo eu tenho um rastreamento da posição do sacro durante um agachamento então eu tenho ainda lá acho que ainda está em milímetros ou em centímetros se eu não me engano mas está ao longo das amostras e a gente vê um sinal original com um ruidinho em função do ruído do rastreamento eu tenho um sinal de 0 a 6 hertz então passa-baixo de 6 hertz o sinal que já elimina boa parte daquele ruído e eu tenho um sinal acima de 6 hertz que é o ruído do rastreamento é a minha inabilidade de acertar o mesmo lugar no centro do marcador refletivo no vídeo por exemplo principalmente se eu uso o vídeo eu estou mais suscetível ainda a esse tipo de ruído aqui a gente tem um gráfico de acelerometria então o acelerômetro durante um salto contra o movimento vertical então a gente tem ali um ponto que está no x290 que é o indivíduo com aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado ele está parado ali antes de começar o movimento depois ele diminui a aceleração quando ele faz o agachamento e essa aceleração volta a aumentar quando ele sobe aqui no caso eu já fiz o passabando então eu separei esse sinal em faixas homogêneas de frequência então a gente vê que a maior parte do gesto está na faixa de 0 a 5 porque é a característica mais presente do sinal é a parte mais lenta do sinal é como se a gente fosse pegar um filme e tirar pedaços desse filme onde as coisas acontecem mais devagar e mais rápido o que acontece mais devagar está entre 0 a 5 o que acontece mais rápido está acima de 5 então a gente vai ver ali de 5 a 10 tem uma grande oscilação decorrente da vibração possivelmente do acelerômetro em relação à pele então vibrações ali de tecidos moles ou posicionamento não adequado do acelerômetro em relação à pele ou acelerômetro movendo muito em relação à pele ou como eu comentei vibração dos tecidos moles decorrente da saída do pé da transferência de energia de saída do pé em relação ao solo de 10 a 15 ele já menos e de 15 a 20 eu já praticamente não tenho nenhuma vibração esse dado foi coletado a 50 hertz por isso que eu estou indo só até 20 então de novo a maior parte do movimento humano está em baixa frequência mas a gente tem componentes de alta frequência que estão associados com algumas coisas que acontecem certo pode ser que no impacto da da aterrissagem ali eu tenho um componente de alta frequência grande se eu tiver uma aterrissagem em que eu não consiga contrair a minha musculatura no tempo certo na intensidade certa eu vou sofrer aquele impacto vindo do solo aquele choque daquela vibração vai resultar em alta frequência aqui a mesma coisa a gente tem a mesma tarefa salto vertical com contra movimento então eu tenho 3, 4 eventos destacados o sujeito está parado na plataforma depois ele faz o agachamento a força de reação do solo diminui aí ela aumenta vai até 1825 newtons pouco antes dele deixar dele fazer a saída do pé com o solo aí eu tenho uma fase de voo e eu tenho a chegada no solo lá já com 4835 newtons de força de reação do solo durante a aterrissagem e aqui está bem interessante porque aqui a gente consegue ver que quando a gente separa esse sinal em faixas de frequência de 0 a 20 eu já não tenho muito da característica do sinal tenho alguma coisa ainda até 20 hertz né que está similar ao sinal original mas quando eu olho para os componentes de alta frequência eu vejo aquele aquele pico muito próximo aonde ele aterriza então a gente vê que vai até uns 80 hertz a vibração decorrente da aterrissagem então foi uma aterrissagem tão dura mas tão dura que a vibração está indo aí na faixa de 80 hertz então se a gente pensar aí nos trabalhos que tem utilizado por exemplo plataforma vibratória imagina que a gente está 80 hertz de vibração de transferência do pé com o solo é bastante coisa certo são intensidades relativamente pequenas digamos então a gente tem ali de 60 e 80 hertz a gente tem 20 talvez uns 30 newtons de força que estão sendo transmitidos em altíssima frequência mas acima de 20 hertz se a gente for pensar que 20 hertz seria o baixa frequência acima de 20 hertz a gente tem 400 newtons são 40 quilos de força que estão subindo para a perna do sujeito em alta frequência certo então é uma característica de salto muito provável que gere algum impacto principalmente se ele for repetido dessa forma por muito tempo o centro de pressão o COPE também pode ser analisado nesse aspecto então aqui a gente tem um exemplo de o COPE under o posterior e médio lateral ali no gráfico superior e dois componentes um de 0 a 5 e um de 5 a 10 então só uma ilustração para mostrar o quanto que a gente tem de característica então a gente vê que tem pouquíssima coisa acima de 5 hertz a amplitude desse sinal de 5 a 10 hertz já está bem pequena a gente está em 5 vezes 10 na menos 13 então é 0,000 alguma coisa então é uma medida ali em milímetros muito pequena que está acima de 5 a 10 hertz nessa tarefa específica a maior parte do sinal está entre 5 está até 5 hertz depois eu vou explorar um pouquinho mais isso com vocês então na realidade o ponto chave inicial até ou talvez a mensagem acho que além de indicar qual é o benefício da técnica um dos pontos é como e por que usá-la então uma das coisas que a gente tem tentado muito nos trabalhos em que a gente usa esse método é associar com um mecanismo fisiológico com algo que venha do movimento que nos ajude a explicar porque é muito fácil eu aperto um botão vocês vão ter os códigos aí que a gente vai disponibilizar para vocês vocês colocam um sinal para dentro definem umas faixas arbitrárias e tem um resultado no final tem faixas de frequência que saem discutindo alta e baixa frequência mas primeiro o que é alto e o que é baixo e por que que é alto e por que que é baixo qual é o subsídio teórico para afirmar em algumas áreas isso já está relativamente bem estabelecido apesar de alguma discussão já existe alguma sugestão em outras áreas ainda não exemplo número 1 ativação muscular utilizando a eletromiografia então já tem trabalhos eu estou mostrando um que é do James Wakelin do grupo dele lá de Toronto aonde eles trabalham já trabalham bastante ainda com essa parte do recrutamento das unidades motoras e eles estabeleceram mostrando principalmente com estudos utilizando animais que as características de alta e baixa frequência das unidades motoras que se refletem no sinal eletromiográfico são bem distintas então eles propuseram uma faixa de baixa frequência do sinal eletromiográfico que iria ali de mais ou menos 27 até um pouquinho mais de 75 Hz e a gente tem um sinal de bar de alta frequência que vai ali de um 147 até uns 300 Hz então eu separando o meu sinal nessas duas partes eu consigo ter um um palpite digamos certo do que que é o que que está vindo de unidades motoras de grande calibre e o que que está vindo de unidades motoras de pequeno calibre certo a gente fez um bom volume até de trabalho já nessa nessa linha e em alguns cenários a técnica é sensível em muitos ela não é ou pelo menos em várias situações em que a gente esperava que haveria uma mudança na característica do sinal decorrente da tarefa parece que isso não se reflete onde a gente observou algumas mudanças são situações muito extremas então comparando situação de nenhuma fadiga com máximo de fadiga certo então a gente acabou percebendo que a maior parte das mudanças decorrente do processo de instalação da fadiga não são sentidas de forma tão acurada pelo método ele vai sentir ele vai perceber ou a gente vai conseguir detectar alterações de grande magnitude nessas características de alta e baixa frequência do sinal isso aí vai aparecer vai aparecer diferenças entre os músculos que é bem interessante músculos que tem características de tipo de fibra mais rápida a gente tem um componente de alta frequência maior do que músculos mais fibra lenta isso aí aparece mas algumas alterações que a gente imagina puxa então eu vou usar isso aqui e eu vou conseguir determinar tipo de fibra não é tão simples assim tá então tem aí uma discussãozinha que pela função da limitação da técnica usando o eletrodo de superfície dois eletrodos de superfície eu tenho uma visão limitada do músculo eu não consigo enxergar o músculo todo então o número de unidades motores que eu acompanho é muito pequeno comparado com todas as possíveis unidades motores que estão dentro do músculo principalmente se a gente pensa no músculo grande como o músculo de coxa até mesmo o músculo da perna a gente passa a ter limitações no nosso campo de visão então a nossa antena não detecta tudo que está acontecendo dentro do músculo então essa é uma grande limitação mas em situações extremas a técnica é relativamente sensível a gente conseguiu detectar algumas condições de fadiga bem extremas e algumas alterações nos componentes de frequência em alguns trabalhos o centro de pressão é interessante que eu propus na última vez acho que foi em 2015 ou 2016 talvez em que eu ministrei essa aula na disciplina de processamento de sinais eu falei da questão do COP e os alunos foram atrás e eles trouxeram pra gente trabalhos que distingam ou que propõem uma diferença na atuação de diferentes sistemas sensoriais então por exemplo a gente teria faixas de baixa e média frequência ou baixíssima frequência e faixas de alta frequência em relação a característica do centro de pressão e cada uma delas por exemplo a baixa e média frequência estariam associadas com o sistema visual somato sensorial e vestibular enquanto a faixa de alta frequência eu teria o sistema pró-perceptivo então é interessante que eu consigo possivelmente a partir das alterações do COP tentar identificar se eu tenho um sistema atuando mais do que o outro ou suprimindo o outro por exemplo então isso é uma análise interessante a gente está com um estudo que a gente está finalizando a redação dele nessa linha também tentando explorar um pouquinho mais essas possíveis alterações dos sistemas em condições específicas para a cinemetria o que mais tem se discutido nessa linha é a questão dos ruídos vindos do rastreamento e aí eu vou citar o Inter que é o clássico um dos clássicos nessa área em que ele tem um capítulo que ele discute muito essa questão das características de frequência ruído filtragem e aí o que vem sendo mais utilizado é essas faixas acima de 4 a 6 Hz como faixas para eliminar o ruído do rastreamento mas não vi até provavelmente em função de saber de a gente saber que tem esse componente de ruído relativamente grande não lembro de ter visto aplicações da técnica de análise de tempo frequência nos dados de cinemetria para tentar identificar outras características até em função de que o sinal vindo do rastreamento ele tem esse ruído grande grande que eu digo ele não é de grande amplitude mas ele come uma faixa de frequência do sinal grande se a gente for pensar que a gente daqui a pouco vai coletar um movimento a 120 Hz de frequência de amostragem a gente ter acima de 4 Hz de ruído já está comendo praticamente toda a banda de frequência tem uma banda de 60 Hz de 4 Hz para cima por exemplo eu ter ruído eu não tenho como querer fazer muita coisa então esse é um problema que tem limitado a parte da cinemetria em relação a força vertical de reação do solo o foco principal é o impacto altas vibrações tudo e aí tem vários trabalhos comentando apontando que 95% da energia ou da potência do sinal estão acima de 10 Hz então de novo o que é alta frequência discutível 10 30 60 Hz mas acima de 10 Hz existe um consenso de que possivelmente a gente está falando em alta frequência principalmente porque a maior parte do sinal está abaixo de 10 Hz e porque eu consigo representar as características do sinal original se eu fizer um filtro e passa abaixo por exemplo de 10 Hz eu represento a curva de força muito parecida com o que ela era originalmente certo então qualquer coisa acima de 10 Hz passa a ser algo para se observar certo mas ainda é uma área que ao meu ver ainda é um pouco incipiente apesar de ser um tema muito apelativo aí nas questões relacionadas com impacto lesões corrida caminhada tipo de calçado tênis tipo de pisada minimalista descalça essas coisas todas essa abordagem me parece muito incipiente ainda eu acho que existe uma certa um certo receio resistência de interpretar essas variáveis de frequência e de estabelecer uma relação delas com o movimento acho que existe um eu vou dizer até um certo conservadorismo nesse aspecto de que pouquíssimos pesquisadores tem explorado um pouco mais isso eu tenho visto algumas coisas mais recentes aí o grupo do Joe Hamill fazendo algumas coisas nessa linha mas muito assim preliminar ainda tentando justificar até no caso do Hamill ele está tentando justificar principalmente na visão dele porque que a corrida descalça é problemática ou poderia gerar aumentar o risco de lesão que tem vários trabalhos mostrando o contrário então ele está usando uma abordagem nessa linha para tentar refutar a hipótese de que a corrida descalço seja menos lesiva do que a corrida com o calçado acho que um ou dois trabalhos do grupo dele nessa linha em relação a prática pessoal o que a gente vai estar trabalhando vai ser com três etapas uma a gente vai tentar calcular vocês vão calcular a amplitude do sinal no domínio da frequência utilizando faixas de frequência e wavelets então a ideia é que a gente usa os dois métodos em paralelo certo e a gente tentar ver utilizando as mesmas frequências para os dois o que a gente tem em termos de primeiro de característica do sinal qual método nos dá um sinal original um sinal resultante mais parecido com o original certo será que wavelets será que wavebands segundo tentar ver se as amplitudes para cada frequência são parecidas ou não então por exemplo se eu tiver uma janela de 10 a 20 hertz com filtragem butterworth será que a amplitude do sinal é igual a 10 a 20 hertz usando wavelets isso é uma pergunta importante de ser respondida primeiro se o sinal é parecido visualmente segundo se a amplitude do sinal é equivalente então aí a gente compare esses resultados e vocês vão utilizar os códigos eu vou passar passei para o Felipe já o link com uma pasta no google drive que vocês tem acesso aos códigos específicos mas eu vou deixar aí o link do meu eu criei esse blog há muito tempo na realidade fui aos poucos alimentando ele e acabei deixando uma série de scripts de códigozinhos de matlab que podem ser úteis para diferentes coisas então ao longo da vida a gente vai resolvendo problemas nos vários projetos que a gente acaba participando e vai criar uma biblioteca de programas então eu coloquei eles todos online para que o maior número possível de pessoas possa se beneficiar e utilizar então aí vocês vão achar esses códigos e outros também mas os códigos específicos para essa aula vão estar na pasta do google drive com alguns dados vocês podem trazer os dados de vocês ah, eu tenho um dado de frequência cardíaca que eu quero analisar legal, ótimo pode trazer eu não trouxe nenhum exemplo porque eu nunca trabalhei com análise de frequência cardíaca mas eu sei que tem pesquisas realizadas na área de a identificação da frequência das componentes de frequência do 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 sinal de frequência cardíaca especificamente do intervalo RR para tentar entender ativação vagal coisas do tipo o mecanismo fisiológico por trás eu não domino mas eu sei que a técnica é utilizada para isso tem algumas coisas com ECG EEG com eletroencefalografia que também são feitas nessa linha para identificar as 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 faixas de de frequência neuronal então alfa gama beta também não faço mínima não tenho pouquíssima noção do que é o que mas a técnica o método é o mesmo certo o princípio é o mesmo mas aí é aquele ponto que eu comentei tem que se determinar quais são as faixas que tem uma relação com a fisiologia do problema então lá para eu sei que para frequência cardíaca o pessoal já tem algumas faixas lá que já existe alguma associação fisiológica com controle vagal com sei lá eu mais o que e a eletroencefalografia também já se sabe qual é a faixa que está a ativação beta não sei o que então isso vocês podem explorar se vocês tiverem os dados a gente vai fornecer alguns dados de exemplo para que vocês brinquem um pouco certo mas o ponto chave todo é esse brincar é uma coisa tirar as conclusões vai depender do quão bem vocês associam isso com o fenômeno fisiológico se vocês fizerem esse link bem feito vocês tem algum sucesso a gente conseguiu fazer tem feito esse link na área de eletroencegrafia está começando a fazer alguma coisa no COP e na marcha e é uma abordagem interessante nos dá uma visão diferente de algumas coisas nos ajuda a responder algumas perguntas que alguns métodos tradicionais taxa de aceitação de peso FFT não nos davam essa resolução tão boa certo então é um método que eu acho que tem um potencial mas como eu comentei a eletroencegrafia tem uma série de limitações o método é menos sensível do que a gente gostaria né então tem como tudo na vida não tem resultado bom nem ruim né acho que tem abordagens que funcionam melhor ou não então vou encerrar aqui deixando para vocês uma fotinho aqui do nosso bonde é uma cidadezinha para os padrões brasileiros pequenos é uma cidade de 110 mil habitantes para os padrões australianos é uma cidade de médio e forte mas eles ainda mantêm aí alguns bondes turísticos Melbourne tem um bonde como meio de transporte bem regular mesmo usam bastante bondes mais modernos eles tem uns bondes históricos mas mais uma fotinha aí para vocês certo e aí nos falamos ao vivo pelo Skype para fazer a parte prática tá então eu vou já estar sincronizado aí com o Felipe para a gente fazer essa parte ok então anotem as dúvidas quando a gente falar pessoalmente vou ter todo o prazer de responder acho que vai ser até a primeira parte mais importante responder as dúvidas de vocês e aí depois a gente parte para a parte prática ok um abraço a todos e aí